Você tem que ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal aí, mais novidades sobre Marcos Paulo e o Egito Rato, hein? Estão chegando coisa boa aí, então, vambora para o vídeo. América Mineiro e Locomotive Números em 2022. Jogos no América são 34, no Locomotive 9. Gols são 8 pelo América e 4 pelo Locomotive. Assistências 3 pelo América, 1 pelo Locomotive. E minutos por participação em gol, 161,5 pelo América e 93 pelo Locomotive. Então bora lá, vamos falar do mercado da bola brasileira, começando por esse assunto pelo São Paulo. O acordo, pelo que eu estou lendo por aqui, é um empréstimo de um ano com opção de compra ao fim do vínculo, Renatinho. Jogador que saiu do Brasil, aí até pelas questões de guerra e tal, acaba voltando. É um jogador que tem qualidade, tem potencial, acho que tem ainda muito para desenvolver. Mas é um jogador ainda que oscila. Um cara que ainda não conseguiu realmente se firmar, ser, vamos dizer assim, um cara preponderante dentro dos times que ele está. É um jogador de velocidade, de um contra um, joga numa intensidade muito alta. É um cara que o São Paulo vai ter que continuar lapidando. Acho que é um jogador que ainda precisa dar esse salto, mas tem qualidade. Era a melhor opção para o São Paulo? Atacante, 23 anos, mas pelo que o Renatinho trouxe para a gente aqui também, ainda não deu esse salto. O São Paulo vai ter que continuar lapidando o jogador, mas era a melhor opção para essa janela? Depende das considerações do São Paulo. Se for para compor elenco, acredito que sim. Mas como o Renato falou, é um jogador que se esperava mais quando ele chegou no futebol europeu. Ele não deu esse salto. É um jogador que recompõe muito bem pelo setor esquerdo. O São Paulo precisava de um ponta de velocidade. É um jogador que no um contra um ainda tem algumas indecisões, ainda precisa melhorar a parte física. Mas para compor elenco, o São Paulo necessitava de um ponta. Então, eu acho que nesse sentido ele chega exatamente para dar aquela gordurinha no elenco. Bira? E o São Paulo, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o lado esquerdo, que é o lado do Pedrinho, quem sempre vinha dando amplitude para o São Paulo daquele lado, era o Reinaldo. Era um lateral que avançava muito. O Reinaldo saiu. E mesmo o Reinaldo já não agradava tanto a parte da torcida. Então, ele pode ser uma figura que pode dar isso. E lembrando que os times do Rogério Senna jogaram melhor, jogaram mais dentro do que o Rogério Senna imagina para o time dele, quando teve jogadores com essa velocidade. O que não era muito o caso do São Paulo deste ano. Era um São Paulo que, por exemplo, ainda afunilava um pouco o jogo, porque jogava com dois atacantes, o Luciano e o Caleri. Então, o jogo pelos lados dependia muito de laterais ou jogadores que aparecessem por ali. Eu acho que os times do Rogério Senna, o Fortaleza é o principal caso, mas jogam com mais desenvoltura quando tem esse jogador. Então, a característica de jogo, até entendo ela encaixar. Agora, tem que ver se ele realmente vinga no São Paulo, num cenário ali com mais cobrança. Está difícil trabalhar no São Paulo, né? Está difícil trabalhar no São Paulo nos últimos anos. Então, vai ter muita gente pegando no pé dele e ele vai ter que mostrar futebol para suportar. Ao que, por exemplo, a diretoria está cumprindo aquilo que prometeu ao Rogério Senna para tornar a equipe do São Paulo mais competitiva e disputar títulos nessa temporada. E com dois reforços já para as duas pontas do time, para duas carências absolutas, para o gol e para o ataque. Estou falando do atacante Pedrinho, ex-América Mineiro, que estava no locomotivo, que vem por empréstimo e que é muito bom jogador. E que, primeiro, tem 23 anos, ou seja, muito jovem e tem características que o Rogério perde no time há muito tempo. O único jogador que ele tinha era o Marquinhos e acabou sendo vendido para o Arsenal da Inglaterra. Se é da característica que o Rogério pediu, se é uma indicação do Rogério, ele vai jogar. Ele já chega com a confiança do treinador para fazer uma função que o Rogério perde desesperadamente desde que assumiu o time. Então, não só por isso é uma boa contratação, porque o Pedrinho joga a bola realmente. Se destacou muito no América, é rápido, veloz, tem drible, tem chute. É um jogador muito interessante. O que eu cobro, eu sempre falo isso, nesse momento de dificuldades financeiras que o São Paulo ainda vive, é a criatividade do dirigente. É a criatividade em buscar nomes que, muitas vezes, não são os mais badalados, mas que podem te render em termos de características, crescendo coletivamente a equipe. O Inter fez muito bem isso, repatriando jogadores com problema da guerra entre Rússia e Ucrânia, às vezes desconhecidos do público, que chegaram aqui e corresponderam e transformaram o Inter na melhor campanha do segundo turno do Brasileirão. Na segunda melhor. Sendo, inclusive, o vice-campeão brasileiro. Com o Pedro Henrique, por exemplo, o Wanderson, o Zagueiro Vitão. Foi um time que usou bem essa criatividade. O São Paulo fez isso com o Pedrinho. Achei uma contratação interessante, inteligente e muito bacana. Pode muito bem dar certo. O outro reforço, ele surpreende um pouco, porque se trata de uma posição que, obviamente, há uma instabilidade, há uma insegurança, mas em que o São Paulo havia contratado dois goleiros na última temporada de uma vez só. O Jandrei e o Felipe Alves, que disputavam a posição. O Felipe até termina um pouco melhor do que o Jandrei a temporada. O Jandrei machucou e tudo mais, e o Felipe assumiu a posição na reta final. Obviamente, nem o Felipe nem o Jandrei inspiravam muita segurança, muita confiança. E agora o São Paulo contrata mais um goleiro acima dos 30 anos, que também não é um goleiro, digamos, como diria isso, extremamente confiável. Eu confesso a vocês que sempre tive boas referências do Rafael, que ficou muito tempo na reserva do Fábio no Cruzeiro, e, diante das dificuldades do Cruzeiro, se transferiu para o Atlético Mineiro, mas o São Paulo optou por contratar o Everson. E, desde então, ele não joga. Jogou há muito pouco tempo o Rafael, mas se fala maravilhas do Rafael. O Rafael tem ótimas referências, só que ele não joga. Então, trata-se de mais uma aposta do São Paulo, ao custo de 5 milhões de reais, que, obviamente, por esse valor, chega para ser o titular. E, obviamente, também, por consequência, você vai ter que liberar um dos dois, ou o Felipe ou o Jandrei. O São Paulo, imagino eu, não vai ficar com três goleiros custando o que custam, em nível de titularidade. Vai colocar os três para disputar a posição? Será? Bom, eu acho que o Rafael chega para ser titular, e um dos dois, Felipe ou o Jandrei, será o reserva. Vamos ver. Além desses dois reforços já confirmados, tem outras situações muito próximas de acontecer. O atacante Marcos Paulo, ex-fluminense, que pertence ao Atlético de Madrid, e que está no Mirandês da 2ª Divisão Espanhola, também está chegando. 21 anos, rápido, atacante, também ponta, drible e tudo mais. Mas, beleza, acho que também é uma contratação inteligente, dentro do molde do Pedrinho, né? Você busca um jogador que surge muito bem, é vendido para a Europa, começa, não se adapta muitas vezes, não consegue se manter em alto nível por lá, mas volta ao futebol brasileiro, e, às vezes, até por uma questão psicológica, às vezes, de adaptação, rende muito mais, dentro de uma característica que você precisa. Boa. Acho que o Marcos Paulo está nesse target aí, está dentro de todo esse perfil que a gente traçou. E o outro reforço é o Wellington Rato, que pode crescer no São Paulo. Vai depender se, isso é muito comum, se o jogador chega no clube como São Paulo e, pela pressão da torcida, sucumbe, ou, às vezes, desponta e eleva até o seu patamar em termos de credibilidade da bola e tudo mais. Com todos. Acho que ele tem boas qualidades, boas virtudes, mas vai precisar corresponder. São Paulo já contratou inúmeros jogadores assim, e a maioria, a verdade é essa, não deu certo. Não conseguiram corresponder àquela ânsia do torcedor. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, bem mais rigoroso, com o peso de seus atletas em 2023. Em uma reunião recente, entre o presidente Júlio Casares e o técnico Rogério Senna, ficou decidido que os atletas do São Paulo terão de se pesar antes e depois de cada treino. Essa medida, muito frequente em vários clubes do Brasil e no mundo, havia sido abolida recentemente no São Paulo. A ideia, a partir de 2023, é de que todos os atletas se pesem sempre, para que possa existir um controle da performance e da capacidade física de cada jogador. Brincadeira isso, hein? Tudo porque, de acordo com a visão do Rogério Senna, vários atletas jogaram com um percentual de gordura acima do ideal na temporada de 2022. Para citar dois casos usados pelo próprio Rogério em reunião com os dirigentes do São Paulo. Um deles, o Patrick, que foi titular absoluto para mim, o segundo jogador mais importante do tricolor só atrás do Calé. Outro atleta que teve muita dificuldade em se colocar em forma foi o Luan. Ah, dá para dizer que o Unicão, contratado a peso de ouro do Atlético Paranaense, também sofreu para se manter em forma. A perspectiva no São Paulo é de que, com mais rigor na fiscalização, no uso da balança e também no trabalho do dia a dia, o São Paulo tenha uma condição física melhor ao longo da temporada, algo que possa lhe permitir estar mais perto dos títulos que escaparam pelos dedos dos atletas ao longo de 2022. O São Paulo foi vice-campeão paulista, foi vice-campeão da Sul-Americana e acabou eliminado na semifinal da Copa do Brasil. Assim, bora começar o vídeo para falar sobre o São Paulo. O tricolor já sabe quanto vai ter de desembolso, para comprar o Pedrinho em definitivo. Se você não associa o nome à pessoa, me refiro ao atacante, que acaba de chegar por empréstimo. Ele fica até o fim da temporada de 23. O Locomotivo Moscou, time da Rússia que emprestou o Pedrinho, quer 4 milhões de euros para vender o Pedrinho em definitivo, embora essa discussão vai ficar um pouquinho mais para frente. Ainda sobre o São Paulo, queria atualizar a respeito de William Wellington Rato e também a respeito de Marcos Paulo. Dois próximos reforços do São Paulo devem ser anunciados ainda nessa semana. Com o Marcos Paulo está tudo certo, resta apenas a liberação do Atlético de Madrid. Antes, há necessidade da rescisão do contrato de empréstimo com o Mirandês, time da Espanha. São Paulo não paga nada pelo Marcos Paulo, banca só os salários dele que não são altos. Sobre o Wellington Rato, últimos detalhes de um acordo com o contrato de duração de 3 anos, o São Paulo vai gastar aproximadamente 5 milhões de reais para contratar o principal jogador do Atlético. Começa falando aí da questão da medição de peso de jogador. É brincadeira que o São Paulo não faça isso, né? Acho que a obrigação do clube e a obrigação do atleta também se mantém em forma, né? E o Patrick, muita gente dizia, era nítido ver o que estava fora de forma. Então, não deveria nem ser o Rogério que deveria fazer esse pedido, né? Deve ser um padrão da comissão técnica que ele trabalha nessa parte, nessa área. Bom, boa notícia. O André Sene aí fazendo o que que é, né? A verdade é essa. Jogadores sendo indicados por ele. Agora, eu discordo do tipo Garcia no sentido que não é garantido, né? Ele indicou o André Anderson e o André Anderson não jogou. Então, o Pedrinho vai ter que mostrar futebol. Tem que ser leão de treino com o Brinco Arnaldo para poder jogar, participar dos jogos pelo São Paulo. Agora, vai ter jogadores de velocidade, né? Chegando o Eglinton Rato. Você chega com o Pedrinho. Você chega com o Marcos Paulo. Aí, tem a questão do David. Então, assim, já não dá para reclamar, né? Agora, faltam meio campista. Faltam defensores, possivelmente. Até porque você tem possibilidade de saída de Léo, de Beraldo. O Luizão já vai sair. O Miranda já saiu. Na esquerda, você só tem o Eglinton. Apesar que vem sendo dito que o Luiziero deve ser aproveitado aqui pela esquerda. Fazer uma sombra para o Eglinton. Então, assim, é o São Paulo aí. Que dia 14, logo, logo. Semana que vem, já está voltando aos treinos. Esse torninhozinho aí que se chama Copa do Mundo acabou para a gente. Então, vamos falar do que interessa. Vamos falar de São Paulo Futebol Clube. Olha, só brincando. Tem que lembrar uma situação que aconteceu nesse jogo das quartas de final, né? A Croácia acertou um chute no gol e fez o gol, né? Lembrou muito o São Paulo desses últimos anos, né? O São Paulo amassava, amassava, amassava. E o adversário ia lá fazer um chute que ia em direção do gol e era gol. Só lembrar daquela semifinal. Fatídica semifinal contra o Flamengo no Morumbi. O Flamengo fez, se eu não me engano, quatro chutes e três gols. Então, assim, na hora a gente lembra do São Paulo, né? Mas é isso. E, para confirmar que esses dois jogadores estão muito próximos mesmo, o próprio Belmonte, na sexta-feira, postou em seu Instagram e no Twitter que até semana que vem, e quem sabe até essa semana, ainda até hoje, ocorrerão anúncios de reforço. Ligue mesmo lá, botou em seu Insta, vai lá, procura pelo Belmonte. Ele já informou. Então, é isso. É o São Paulo que vai começar uma pré-temporada com bastante gente nova. E aí, o Roderick Senni tem um mês. Isso mesmo, minha gente. Um mês para treinar essa equipe. Não dá para reclamar de quem foi indicado, porque foi indicação do Senni. Não dá para reclamar de tempo de treinamento. Agora é treinar, treinar, treinar. E chegar forte esse ano, porque os adversários vão chegar mordendo. E só para fechar esse vídeo, o Chico Garcia colocou aí que não é só o Internacional que está jogando o Igor Gomes, não. O vizinho do Muralá do Palmeiras também está. Você imagina o Igor Gomes indo para o São Paulo como para o Palmeiras, né? Já é pessoa na casa que não grata pela torcida no São Paulo e imagina indo para o Palmeiras. Mas veremos. Ele ainda que aguarda ansiosamente para uma proposta da Europa. Acho bem improvável, para ser sincero. Mas veremos. É isso, pessoal. O São Paulo ainda terá algumas saídas e também terá chegadas. Então é isso, pessoal. Eu sou o Mazarra do canal Mazarra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e coloridos. Um ótimo sábado a todos e... Valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, o ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer.